Os Patriotas do Paz Segura que eu quero Se teu amor não for eu, quem mais vai ser? Fala comigo, bebê! Vai, vai, vai! Vem dançar e se apaixonar Você tá achando que vai? Não vai me esquecer não Eu ainda estou aí Dentro do seu coração A foto que se não apagou A legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Se não for eu, vai ser quem? O amor teu Só você não percebeu Que só tem eu Volta pelo amor de Deus Uh, 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 na, 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 na Um patrioto que é bom Tudo bom! Cê tá achando que vai, não vai me esquecer não Eu ainda estou aí, dentro do seu coração A foto que cê não apagou, a legenda que falava de amor Escuta teu coração, por favor Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Só você não percebeu que só tem eu Volta pelo amor de Deus Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu Se não for eu, vai ser quem o amor deu